Vamos de informação ao vivo? Agora temos um destaque lá do nosso litoral do estado durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão a polícia apreendeu drogas e armas lá na Cidade Sem Deus, em Parnaíba ao vivo a nossa correspondente Verônica Costa tem os detalhes aqui na telona do nosso BG Manhã Ô Verônica, Cidade Sem Deus já falamos bastante a respeito dessa região aí em Parnaíba e agora mais uma vez ela é protagonista aqui, não é isso? Quais os detalhes? Isso, Tracy, é um local para quem é parnaibano, conhece para quem acompanha jornais da capital também, claro é que já foi bastante perigosa aqui na nossa região e vez e outra ela está voltando são destaques de lá que a polícia coloca em evidência mais uma vez dessa vez o delegado Aislan coordenou essa operação que contou com a participação da polícia militar do segundo batalhão e do vigésimo sétimo batalhão para cumprir três mandados de busca e apreensão que resultou na prisão de cinco pessoas conduzidas à central de flagrantes aqui no município de Parnaíba durante essa operação que aconteceu no fim da tarde de ontem o delegado cumpria esse mandado de busca e apreensão contra essas três pessoas lá na Cidade Sem Deus localizada no bairro Santa Luzia aqui na região norte do estado foram apreendidos maconha, crack, cotinha em espécie já trocada maços de cigarro, 29 cartuchos de calibre .40, 5 celulares revolver calibre .32 municiado com a mesma numeração aí do revolver e além de materiais que configuram ali o apetrechos considerado para o tráfico de drogas. Todo esse material apreendido ele foi encaminhado à central de flagrantes do município assim como as pessoas que estavam envolvidas ali no local da operação também que foram conduzidas à central de flagrantes são homens que vão desde 21 anos de idade até 42 anos de idade que foram presos durante o cumprimento desses mandados de prisões encaminhados à central de flagrantes, claro que estão à disposição da Justiça 3. Ô Verônica, obrigada pelos detalhes, segue daí acompanhando tudo isso é muito bom ver a polícia em ação nessas regiões que trazem essa falta de sossego para a população, não é verdade? Qualquer novidade você sabe, aciona aqui a nossa produção Tá aí a Verônica Costa com todas as informações lá do litoral do nosso estado Gente, Cidade Sem Deus, lá na região é bastante conhecida porque antes a quantidade de mortes violentas e de crimes era bem significativa, ganhou esse nome isso mudou ao longo do tempo, mas pelo visto a criminalidade está voltando para lá e a polícia está migrando novamente para coibir e combater os crimes lá na região a população fica refém disso tudo e aguardando, né? por dias melhores, como sempre Obrigado! Obrigado!